Compreendoso com a paz do Senhor, amém? Abra mostras as Bíblias em Salmo, no capítulo 56 Não, perda Capítulo 52 Aleluia Hoje é um culto de ensinamento E Deus colocou uma palavra no meu coração Como é bom, né? Sermos na casa de Deus E já avisando os pais e os adolescentes A coluna de férias está chegando Sexta-feira agora vai ter uma reunião com todos os adolescentes Aqui na cozinha E eles já vão levar para casa a autorização A lista de alimentos E você que é pai, deixa seu filho nessa coluna de férias E vai ser uma benção de Deus, amém? Salmo 52 E 8 que diz assim Davi falou Mas eu sou como a oliveira verde Na casa de Deus Confio na misericórdia de Deus Para sempre e eternamente Quando Davi fala isso Eu quero falar um pouquinho sobre a oliveira A oliveira tem algumas coisas que é muito Uns detalhes muito importantes E uma delas A oliveira você pode plantar Em qualquer lugar que ela dá fruto Mas como, irmão? É porque a oliveira você planta a oliveira E a raiz da oliveira ela começa a descer Ela vai descendo, descendo, descendo Até achar água Davi falou assim Olha, eu quero ser a oliveira na casa de Deus Porque eu vou descer Vou descer Vou descer Até achar a água Quem é a água? A água é Jesus A Bíblia diz que Jesus é a água da vida Quem bebe da água da vida Nunca mais terá sede Aleluia Quando Davi disse Eu quero ser a oliveira Ele estava querendo dizer Eu vou descer Descer até Jesus Porque lá tem água Lá tem vida Para a minha vida Aleluia Outra coisa O fruto da azeitona Depois que ele acha a água Ele começa a crescer Ele dá o fruto Que daqui é a azeitona A azeitona serve para várias coisas Para alimentação Para saúde Daí quando você faz Pega o azeite Que é o azeite de oliva O azeite dá para fazer luz Dá para fazer muitas coisas Davi estava querendo dizer assim Eu vou ser a oliveira Eu vou descer Vou achar água Mas o meu fruto Vai dar alimento para as pessoas O meu fruto Vai dar saúde para as pessoas O meu fruto Vai dar vida para as pessoas Quando nós somos Oliveira verde Na casa de Deus Nós descemos em busca de Jesus E o nosso fruto O nosso fruto é vida O nosso fruto é luz O nosso fruto é bênção de Deus Para a vida das pessoas Existe a zambugeira A zambugeira é a oliveira brava Você olha para a oliveira E olha para a zambugeira São duas árvores idênticas Porém quando você chega pertinho da oliveira Você vai ver que a azeitona é verde E você vai ver que a zambugeira O fruto da zambugeira é preto Você vai ver que a azeitona O fruto da zambugeira é bom E que o fruto da zambugeira é ruim Ele estava querendo dizer assim Eu não quero ser zambugeira Eu não quero que meu fruto seja ruim Eu não quero que meu fruto seja preto Eu não quero que meu fruto seja amargo Eu não quero que meu fruto seja ruim para as pessoas Eu quero que meu fruto seja bênção Quando nós estamos na casa de Deus O nosso fruto tem que ser bênção O nosso fruto tem que permanecer na vida das pessoas As pessoas tem que ver a diferença em nós Agora o que mais me chama a atenção É a colheita da azeitona A história vai dizer que eles pegavam um pano branco Colocavam ao redor da oliveira Eles pegavam uma taquara bem grande Uma vara bem grande Se afastavam um pouquinho da oliveira E começavam a bater na oliveira Mas batia 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 Até começar a cair os frutos Irmão O que eu quero dizer com você Com isso para você Se você está passando por provas Por lutas Por tribulação É que os teus frutos estão caindo Para ser bênção na casa de Deus É que Deus está colhendo os teus frutos Para ser bênção na casa de Deus Nunca diga assim Ai Jesus eu estou com luta Não sei o que e tal Não murmure Só agradeça a Deus Porque cada luta que você passar É um fruto que você está dando para as pessoas Porque você é oliveira na casa de Deus Porque você é oliveira na casa de Deus E eu e você temos que ser oliveira Nós temos que descer em busca da água que é Jesus Nós temos que dar frutos bons E nós temos que passar por problemas Para que o nosso fruto seja bom Aleluia Que Deus possa abençoar a sua vida Que você possa ser oliveira na casa de Deus Que você possa dar frutos bons E buscar sempre a Deus Estamos vivendo em momentos difíceis na nossa vida Vivendo em momentos em que o mundo está conturbado As coisas estão de cabeça para baixo Mas se nós começarmos a olhar para Jesus Nós vamos ver Que o céu é logo ali Aleluia Nós vamos ver que Jesus está às portas Para buscar um povo santo E só buscando Jesus Nós vamos ser santos perante Ele Que Deus abençoe a cada um de vocês Muito obrigado pela oportunidade